E aí pessoal, beleza? Estamos de volta com mais um vídeo. Vamos mostrar para você a transferência através do código QR na conta Nubank. Vamos lá? Retro Games é na Red Games. Compra, vende, conserta, jogos e muito mais. Links na descrição do vídeo. Vamos lá? Vamos clicar aqui na pessoa que vai receber o valor do Nubank. Agora vamos lá no meu. Depósito, transferência. Transferir. Vamos lá, vamos colocar aqui o código QR. Opa, já achou. Essa pessoa mesmo. Isso, continua. O valor de R$ 5,00. Simbólico, né? Vamos lá. Essa pessoa mesmo que eu quero fazer a transferência. É ela mesmo. Vamos lá. Código de segurança, né? Ó. Transferência enviada. R$ 5,00 foram transferidos para a senhora Santana. Vamos ver o comprovante. Comprovante de transferência. R$ 5,00, tipo de transação entre Nucontas. Aí está a minha conta para a senhora Santana. Código de autenticação. Então vamos entrar aqui na Nucontas, né? Deixa eu passar para o lado. Isso. Vamos ver aqui na conta recebidora. Olha aí. Você já ganhou R$ 5,00. Aí está a transferência, pessoal. Aqui já R$ 55,00 na conta da senhora Santana. Beleza? Aí mostra também quem foi que fez a transferência. Ó, bacana, hein? É isso aí, pessoal. Muito simples. Fácil e rápido de fazer a transferência. Com o código QR, hein? Muito prático. Beleza? Você gostou do vídeo aí, ó. Dá joinha. Compartilha. Escreva no canal, hein? É nóis, Nalan. Foi. Sou nu, hein? Eu sou nu, hein?